Tá quebrada, tá buscando o lançamento né, tá no canal certo Eu mesmo, Murilo Azevedo, recomendo, canal Ponte do Banco Oficial Se inscreve aqui no canal Depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você vai ver só que as músicas, certo? Lacrou? Tamo junto, vamos ver essa que essa aí é foda Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra Ela deu pra tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é piroca todo dia Ela não esquece mais, tira o selfie com a sua shotinha Tu tira com o pau do pai, ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba até 2023 Ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba até 2023 Até 2023 Eu pra tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é piroca todo dia Ela não esquece mais, tira o selfie com a sua shotinha Tu tira com o pau do pai, ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba Vou te deixar de pé na bamba até 2023 Ela deu pra tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é piroca todo dia Ela não esquece mais, tira o selfie com a sua shotinha Tu tira com o pau do pai, ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba até 2023 Ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba até 2023 Tu bateu, 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 até 2023 Tá ligado, né? Eu pra tropa toda até que chegou minha vez Ficou impressionada com o que o novinho fez Que é piroca todo dia Ela não esquece mais, tira o selfie com a sua shotinha Tu tira com o pau do pai, ela gostou, porra Do que o Rick fez, vou te deixar de pé na bamba Vou te deixar de pé na bamba até 2023